Uma eternidade, uma clareza que você nunca esperaria. Você vive o presente como se o destino inevitável de todos os passos dados que deu em sua direção. E naquele mesmo momento, você vê um caminho diferente abrir-se na sua frente. Um caminho que poderia ter tomado no primeiro passo. Estamos todos juntos nesta. Os bons homens que lutam pela causa errada. E os corruptos que se ocultam atrás da sua moral. Cada um deles convencido de que está do lado dos anjos. Mas toda jornada tem um fim. E a morte só pode ser evitada por um tempo. Jogamos tudo o que tínhamos contra a Atlas e falhamos. Então era hora de pagar o preço. Bora lá pagar o preço. Eu já estou um pouco adiantado aqui que eu fiquei parado, mas eu não estava vendo a jogadinha. O meu moleque está aleijado, ele só está com o braço agora. Bora lá. Estou vendo a minha munição. Armas, nove horas. Nove horas? Está de nove horas. Aqui. Eu estou aleijado, eu não consigo carregar a arma. Eu tenho que ficar trocando de arma por outro. Bora lá, galera. Ação nessa porra. Vai na munição, porra. Tá, vai na munição. É, gente tem sete, tá bom. Aéreo, eu sou mais fico. É, eu sou mais fico. É, eu sou mais fico. Veja a sua munição. Eu estou vendo a minha munição, seu babaca. Pistola aqui. Fogo, fogo. Ah. Deixa comigo, bicho. Bota a cabeça aí, filho da puta. Não, eu tenho três. Bora. Cadê? Aqui. Ah, meu Deus. Ah. 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 Temos que continuar indo. Para o chão, porra. Para o chão, caralho. Chão, agora. Meu Deus. Você, não se mexa, caralho. Para trás ou eu atiro. Vamos, abre a porta. Eu estou avisando. Para trás. Para trás. De onde a Manticore está sendo lançada? Onde? De comando Atlas, na cidade. Ah, tem um corpo aqui, velho. A entrada, vamos. Yeah. Onde diabos estamos? Não sei. Isso não parece legal. Precisamos de uma saída. Veja. Um tuto abaixo do carrinho. Mitchell, me ajude. Temos que mover o carrinho. Vamos. Empurra. Por aqui. Mexa-se. Vamos, parceiro. Merda. Pitchel. Peguei. Foi porra. Caralho. Sol, estamos quase saindo. Precisamos alertar o comando sobre o lançamento da Manticora. Gideon, é Ilona. Consegui um veículo para extração. Encontro na parede norte. Bom trabalho. Estamos a caminho. Rápido. Não dá puta que eu toco a narme. Tinha que matar esse ar. Deixa o inimigo. Deixa comigo, Mitchell. Não atingiu. Então vai porra. Veja o meu cliente. Desgraça! Desgraça! Estou vendo ele! Homem ferido! Gravada! Inimente no sul! Aguenta firme, Mitchell! Aguentando! Já peguei, fera! Bota a cabeça! Vejo o movimento! Certo! Estou vendo! Homem ferido! Inimigos no sul! Inimigos vindo pelo neve! Quatro horas! Homem ferido! Estou vendo ele! Fogo! 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 Vejo inimigos a sudeste! Contato às doze horas! Contato às doze horas! Inimigos à direita! Inimigos à esquerda! Ele vai atingir! Inimigos à nordeste! Ele vai atingir! Contato às doze horas! Estão atacando desde o... Estamos sofrendo muitas vezes! É a arma desse cara! A arma desse cara é grandona! Nossa! Que vindo! Olha isso! Tem Manticora suficiente para acertar todas as cidades importantes no hemisfério! Precisamos achar a Ilona e o Corno! Ah! Minha língua está queimando! Pronto! Vamos! Anda! Corra para o helicóptero! Claro! Qualquer estação! Aqui é Sentinel-2-1! Às cegas! Na escuta! 2-1! Aqui é Kingpin! Opiado! Achamos que tínhamos perdido! Arius está planejando um ataque biológico contra as principais cidades em duas horas! Entendido! Estamos rastreando a sua posição! Enviando recursos aéreos para acertar! Kingpin! Na escuta! Droga! Aguente! Essa porra é doida! Tem pé! Cuidado! Desgraçou fudeu! Ainda parece funcionar! Bota no manual e vamos! Nada filhos! Estou eu agora! Hora de brincar! Não peguei nessa porra no online! Carverte! Arrebete aquela parede! Abra um caminho! Arrebete a parede, correndo Mitchell! Perena da puta eu não aviso! vai morrer que foda estarei logo atras que Que proporção é da malha... Vai, não passa por isso... Arma principal superfícita... Esqueamento iniciado... Arma principal pronta... Ó... Vale, é melhor! Toda forma de carga, em movimento... Dois, bandejas atrás... Os deuses estão onde... Deve dizer o que... Uma vez que organizar a morte... Não pode chamar... Uma vez que... Um atalho, tem uma vez que... Seja com as atalhas... Que fogo amigo, cacete, meu irmão, vai tomar no cu. Para lá. Recarreiro. Mísseis pronto. Mísseis pronto. Mísseis em novo. O que que fazia? Mísseis pronto. Mísseis pronto. Mísseis pronto. Baixou, filha da puta. Mísseis pronto. Mísseis pronto. Mísseis pronto. Mílona, estamos chegando na parede norte. Qual é a sua posição? Passei pelo portão principal. Nós nos encontraremos. Olha essa porra que está me tirando aqui. Olha os dois. Passei e baixe filha da puta. É nóis Eu não sei nem que eu tenho que ir, mas tá susso Caralho, tinha seguido mesmo, sabia não Esse é o portão de saída, quebra essa fechadura É nóis, enxame, prontos Levante o portão Alguém tinha que quebrar minha armadura, só pode Porra Porra Lá estão eles Entrem Cormac Ele está atrás, eu vou ajudar Dirija Vamos torcer para não ser tarde Tchau 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 Tchau